Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre meningioma do tentório, né? Os vídeos que a gente fala aqui de meningioma, a gente já fala sobre possibilidade de tratamento, cirurgia, radicirurgia, só que o meningioma é um meninge, é um envoltório do cérebro, então ele tem todo o cérebro e coluna, então teoricamente qualquer lugar pode dar meningioma. Alguns locais que é um espessamento dessa meningi, há uma incidência um pouquinho mais elevada do meningioma e acaba que a gente diz no dia a dia o meningioma e quase o sobrenome dele é a localização. Então meningioma de tentório é justamente o meningioma que dá nessa região do tentório, que eu vou mostrar para você. O que seria o tentório? A gente tem aqui o cérebro, aqui está o cerebelo, aqui está o lobo occipital, então essa região da fossa posterior, que é justamente onde está o cerebelo, ele tem uma membrana que separa a parte do lobo occipital, como se o lobo occipital estivesse por cima dele, da fossa posterior, que é justamente onde está o cerebelo. Então quando a gente fala em meningioma de tentório, ele vai estar justamente nessa região. O desafio técnico que a gente tem do meningioma do tentório é justamente onde ele vai estar nesse tentório, mais profundo, mais superficial, né? É uma abordagem da fossa posterior. Eu tenho um vídeo falando aqui sobre o crânio de automia de fossa posterior, é um pouquinho mais difícil, quando a gente fala geral, crânio de automia de fossa posterior, se desse pouquinho mais é difícil, tem algumas complicações, não é nada altíssimo, mas essa dificuldade técnica, né, até de posicionamento, tudo isso que a gente faz antes de fazer uma abordagem na fossa posterior, e principalmente porque é uma região pequena, então qualquer complicação nessa região pode dar uma compressão de tronco e dar até uma hidrocefalia. Não é comum, né, para assustar se você tiver o meningioma do tentório, mas saber que há um pouquinho essa dificuldade técnica, um pouquinho a mais de abordar essa região. Então, quando você vai fazer, justamente o que você vai fazer para abordar o sensório, vai ter, fazer um acesso de fossa posterior, afastar essa parte cerebelar pela posição, espatulando, né, e a partir daí acessar o meningioma. E pode ter mais superficial, como eu falei para vocês, ou mais posterior, porque o tentório chega até aqui para frente, tá bom? Espero que tenha ajudado, o meningioma do tentório é isso, é uma localização geralmente de fossa posterior meningioma, a abordagem que a gente faz geralmente é uma abordagem de fossa posterior para retirar essa lesão, se tiver indicação. Outra possibilidade é fazer um radicirurgia, o meningioma está pequeno, mas precisa de tratamento porque está crescendo, é fazer um radicirurgia super factível também, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.